E mais uma rodada de previsões do modelo GFS será apresentada hoje, nesse vídeo. Os dados de entrada do modelo são de 23 de abril de 2023. O cenário traçado para a precipitação pluviométrica é de 23 de abril a 29 de abril de 2023. A precipitação pluviométrica esperada para as várias regiões do Brasil é expressa em milímetros aqui ao lado. Centro-sul do Brasil, maioria das áreas com baixa probabilidade de chuva. Acumulados modestos são previstos para o centro-leste do Mato Grosso do Sul, Sudoeste Paulista, Centro e Oeste do Paraná, Centro e Oeste de Santa Catarina. Poderão variar aí entre 5 e 25 milímetros apenas, no intervalo entre 23 e 29 de abril. Para as demais áreas da região, como o Rio Grande do Sul, grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, com baixa probabilidade de chuva e acumulados muito pequenos de precipitação pluviométrica. Assim como também para grande parte do Mato Grosso e também oeste do Mato Grosso do Sul. Sul do Pará também e grande parte do Tocantins com baixa probabilidade de chuva dentro desse intervalo. O destaque, mais uma vez, vai para o norte da região norte. Devido à atividade da zona de convergência intertropical e interação da umidade da Zecite com a umidade decorrente da transpiração vegetal da floresta e também com a umidade decorrente da evaporação dos rios caudulosos da região. Alguns locais do setor norte, da região norte, poderão registrar até 135 milímetros de chuva dentro do intervalo considerado. Para grande parte do semiárido do nordeste, a perspectiva é de pouca chuva e baixa probabilidade de chuva dentro do intervalo entre 23 e 29 de abril. Litoral baiano poderá registrar chuvas aí entre 15 e 45 milímetros dentro do intervalo considerado. Assim como também o litoral de Sergipe. Há expectativa de um pouco de chuva também para o litoral de Pernambuco, onde os acumulados poderão chegar a 25 milímetros dentro do intervalo considerado. Grande parte do Rio Grande do Norte, da Paraíba, grande parte de Pernambuco, norte da Bahia, grande parte do Piauí e boa parte também do centro e sul do Maranhão com baixa expectativa de chuva dentro do intervalo considerado. Centro-norte do Ceará, perspectiva é de acumulados entre 15 e 35 milímetros. Há também a expectativa de chuva também para o extremo norte do Piauí, mas os acumulados deverão ser pequenos, entre 5 e 25 milímetros. O norte do Maranhão é quem deve registrar os acumulados mais significativos do nordeste dentro do intervalo entre 23 e 29 de abril. Os acumulados aí poderão chegar a 95 milímetros no noroeste do estado. Se você gostou, dá um like, compartilhe, comente, que será importante para o crescimento do canal. Apoie e se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César.